E eu queria, neste minuto e trinta que a V. Exª me concedeu com muita gentileza, apenas chamar a atenção pela gravidade dos crimes cometidos, em especial pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O conjunto dos crimes arrolados aqui darão a ele em torno de 29 anos de cadeia. Por isso, essa CPMI foi tão importante, porque ela repassa ao Supremo Tribunal Federal exatamente aquilo que nós queremos, o aval para que não se tenha anistia nesse processo. Então, aqueles que hoje o Supremo Tribunal Federal já tem colocado cinco, sete anos de cadeia, não pode refrescar para aqueles que são os peixes grandes, ou seja, aqueles que cometeram o crime de organizar o golpe. Então, veja bem, Jair Messias Bolsonaro, no relatório que nós vamos votar daqui a pouco, e é por isso que eu digo que essa CPMI foi um tiro no pé dos próprios bolsonaristas. Ele está arrolado como associação criminosa, no artigo 288 do CAPT, violência política, no 359 do Código Penal e no 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e no 359 golpe de Estado. São 29 anos de cadeia nos crimes de tentativa de romper com o processo democrático brasileiro. As provas são fartas, além de inelegível. E eu vim aqui, um deputado, dizendo que ele será candidato, Jair Bolsonaro, em 2026. Não, já está inelegível. Só seria candidato se fosse por golpe. Então, com isso, presidente, eu termino e agradeço ao Veras pela palavra e acolhida. Não tem mais, acabou o tempo. Obrigado, é sem anistia. Obrigado, é sem anistia.